Pela capa os maiores ladrões tão de terno e gravata Criando leis que favorece eles e descrimendo os menores quebrados Um beck no bolso, os polícias ataca, te xinga, te bate, até te esculacha Mas na VT, enquanto ninguém vê, o tiro que eles dão é com a nota enrolada Cada enquadro, uma cilada, maldito preço, assassino de farda Se tiverem falta o que eles tão querendo, te levam preso até mesmo te mata Sendo aforjada, isso que é foda, eu tô na paz mas eles incomodam Como que eu falo pra minha rainha que não era eu trampando lá na loja Queriam dinheiro, falei que não tinha o Steve Doido, perdeu a linha No porta-luva, sacola de droga, me obrigaram a falar que é minha No porta-luva, sacola de droga, me obrigaram a falar que é minha E o promotor é só um homem, Deus que nos guia e pratica a justiça Muita fé que se eu tiver no chão, vem pra mostrar que nosso mundo não gira E o sistema nos abala, mas não nos intimida, nada é em vão Tudo é lição, você pensa que não, mas a vida ensina pra chegar ao topo, meu irmão Tem que subir ou morro, então macha nitrinto, humildemente Vou trilhando minha trilha com o instinto de guerrilha Com fé em Deus no coração, eu sei que ele me guia protetor Não dorme nem cochila, orienta seu filho na escola da vida Não vou me afogar no mar de tentação, não vou me afogar de tentação Obrigado